Bom dia, Maria da Cruz. Bom dia. Me fale um pouco sobre você. Qual é o atual status civil? Casada. Casada há quanto tempo? 23 anos. Qual a profissão do seu esposo? Pedrinho. A senhora tem filhos? Sim. Quantos? Uma. Qual a idade? 18 anos. Em qual cidade a senhora mora? É a cidade. A senhora está se candidatando a uma vaga de empregada doméstica, correto? Sim. Me fale um pouco sobre a sua última experiência. Qual era a sua rotina lá? Quais as atividades que a senhora fazia? Lavava, passava, cocinhava, arrumava. Cuidava de crianças? Não. Mas lá havia crianças? Duas. E tinha babá? Tem. Quanto tempo ficou no seu último emprego? 8 anos. E por qual motivo saiu? Espontâneo. A senhora cansou? Estava escutada? Rebundar, serviço. A senhora já cuidou de idosos? Não. A senhora bebe? Não. Fuma? Não. Cozinha, certo? Sim. Trivial simples ou variável? Variável. O que é variável para a senhora? Ah, todo dia fazer uma comida diferente. Ah, você deu uma receita para a senhora, a senhora faz? Faço. Você ou alguém da sua família teve problema na justiça? Não. Está disponível para dormir no emprego? Não. Tem disponibilidade de início imediato? Sim. Obrigada. Não.